A polícia confirmou que o suspeito de assassinar a tiros, Leonan Alves de Moraes, de 32 anos, se apresentou espontaneamente, junto com o advogado dele, no grupo de investigação de homicídios de Anápolis. O suspeito de matar Leonan não teve o nome divulgado. Como a apresentação foi fora do período de flagrante, ele nem chegou a ficar preso. O delegado responsável pelo caso disse que vai se pronunciar somente no fim das investigações. O crime foi na noite do último sábado, 4 de junho. As imagens do circuito de segurança do bar registraram toda a ação. Leonan é esse que está em pé, conversando com uma mulher. Instantes depois, outras mulheres chegam perto dele e começam a tirar satisfação. Na sequência, uma jovem tenta afastar a vítima da conversa. Até que uma mulher aparece e, atrás dela, um homem já com a arma na mão começa a atirar contra Leonan. Foram vários tiros. Mesmo ferido, a vítima ainda tenta sair de perto do atirador e, em seguida, cai no chão. Os disparos foram a queima-roupa. O autor ainda aponta a arma para outras pessoas que estão no bar. Na noite do crime, o estabelecimento estava lotado. Os tiros causaram pânico e correria. Na outra imagem, dá para ver o momento em que o suspeito deixa o bar e sai correndo por uma avenida. Entra num carro e vai embora. O SAMU chegou a ser acionado para socorrer a vítima. Mas, ao chegar no bar, Leonan Alves já estava morto. Os investigadores fizeram buscas na casa do suspeito. Foram apreendidas duas armas, munição, balança de precisão, agenda e materiais usados para embalar drogas.